Estou fascinado por você Serei escravo desses seus caprichos E verei somente para amar você Quero ser seu dono, ser seu bem amado Seu namorado também quero ser Serei escravo desses seus caprichos E verei somente para amar você Você é o meu sonho, minha doce amada Vida encantada, todo o meu viver Meu conto de sonho, minha flor divina Coisa cristalina, eu quero só você Quero ser seu dono, ser seu bem amado Seu namorado também quero ser Serei escravo desses seus caprichos E verei somente para amar você Quero ser seu dono, ser seu bem amado Seu namorado também quero ser Serei escravo desses seus caprichos E verei somente para amar você Estou fascinado por você Estou fascinado por você menina Estou querendo sempre ser o calor Seu jeitinho lindo me deixou gamado Quero um pouquinho desse seu amor Quero ser seu dono, ser seu bem amado Seu namorado também quero ser Serei escravo desses seus caprichos E verei somente para amar você Quero ser seu dono, ser seu bem amado Tchau, 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 tchau E aí